Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Falando um pouco, sei que muita gente gosta do Big Brother, falando ontem do capítulo 101 do BBB. Vocês assistiram? Vou contar pra vocês aqui as minhas considerações. Quem assistiu, deixe aí nos comentários o seu pitaco aí. O que vocês acharam do encerramento completo agora desse BBB 21? Bom, os brothers foram entrando todo mundo ali pela porta. Lembrando que Carla Dias entrou três vezes por aquela porta. E na minha opinião, não fez muita coisa. Não jogou bem e na época que ela poderia ter jogado bem, ela voltou, ficou de joelhos, pediu ali em namoro o Arthur. E deu no que deu. Vocês sabem que ela foi eliminada até por conta disso. Não deveria ser, porque eu acho que quem foi culpado num relacionamento ali deveria ter sido ele. Mas eliminaram a Carla Dias. Bom, todo mundo entrando ali pela porta. Aí os brothers iam entrando, todo mundo se abraçando como se não tivesse amanhã. Como se eles não tivessem falado um do outro. Aí fala assim, é, mas é o final do BBB, dá uma trégua. Não precisa ficar só falando de jogo. Olha só, se eles entraram mais uma vez por aquela porta, na minha opinião era para lavar as roupas sujas, para deixar eternamente ali coberto pela roupa suja. Ter mostrado sim o que eles fizeram. É um BBB. Eu como telespectadora era isso que eu queria ter visto. Deveria ter mostrado todas as falas de Karol Conká. Todas as falas de Lumena. E não vem com essa história de dizer que não, é paz e amor, ali é final. Não. É um reality show. E se o reality show for em cima dessas posições que a Karol Conká projetou dentro do BBB, a Lumena, a Viih Tube ter falado tudo o que ela disse de Juliette, o Caio ter sido um fofoqueiro na casa, por que que não passou? Aí sim, a Juliette ia saber tudo ali, porque ela não teve tempo de saber, de ver. Não teve tempo. E quando a Juliette é a última a entrar, porque ela é a grande vencedora, foi a última a entrar ali pela porta, a Juliette. Aí ela já foi assim, abraçou o Lucas, sabe, pulou no colo do Lucas, a Juliette. E a primeira que veio abraçar depois foi a Camila e depois o João. E aí, nesse meio tempo, a Viih Tube já estava choramingando com o Gil, falando. Eu tô até com vergonha, porque tudo que eu fiz pra ela, eu fiz muito mal pra ela dentro da casa, a Viih Tube falando pro Gil. Aí o Gil disse assim, não, não se preocupe com isso, não. Aqui todo mundo errou. Todo mundo errou. É, mas só quem apanhou lá dentro, entre aspas, teve outras batidas também. Mas o que mais apanhou dentro da casa foi a Juliette. Então, deveria ter passado, sim, as mazelas feitas pelos brothers. E a gente teria visto aí uma roupa suja, do jeito que a gente gosta. Mas não, foi tudo paz e amor. Você acredita que foi tudo paz e amor ali? Que não foram levados mágoas? Que as pessoas vendo os vídeos que foram falados ali, tanto de um quanto de outro, se ouvir, não magoa? Magoa, sim, gente, magoa. Agora o BBB passou um pano danado pra todos os que falaram coisas horríveis e ficou por isso mesmo, paz e amor ali. Aí todo mundo sentou ali na sala, o Tiago Leifert deu a palavra pra todo mundo ali, a Juliette falou que ela conseguiu passar por todas aquelas situações, porque ela pensava muito na mãe, muito nos irmãos. Então, ela tinha aquela empatia e ela entrou ali e foi pra isso mesmo. Foi pra ter a empatia com a pessoa, a pessoa fazia pra ela e ela tratava a pessoa sempre com empatia e tentava acolher essa pessoa. A Juliette sempre de boa ali, né? Aí ele deu a palavra para o Nego Di, o Nego Di levantou as mãos, ele falou, ó, eu já estava esperando ali o Nego Di levantar as mãos. O Nego Di não falou muita coisa, ele prometeu muita coisa, mas não disse. A gente vê que na fala do Nego Di tem muita... Cortaram, ele deve ter falado algumas coisas, depois eu vou olhar nas redes sociais dele pra ver se ele fala interinamente o que ele disse ali. A Vitube também veio, ela disse que ela jogou, que ela é aquilo mesmo, que ela jogou de corpo e alma. Mas, se quando ela entrou ali, a Juliette entrou e ela chorou, é porque ela sabe que estrapalou do jogo para a vida pessoal. Isso aí é notável, é notório, que além de machucar dentro do Big Brother, muitas pessoas machucaram as pessoas na vida pessoal. Eu acho que é isso que teria que ter acontecido, sim. Deveria ter sido uma roupa suja, sim. E a gente deveria ver o que eles fizeram lá dentro. Porque se você entra dentro de um BBB, como entrou, Silumena, Carol Conká, o Caio, o Gil, Sara, eles falaram coisas ali dentro. E a gente teria que ter visto novamente. Eu acho que quem deveria ter visto novamente é quem recebeu ali as ofensas. Então, eu acho que foi uma coisa morna. Passaram pano realmente. Quer dizer, isso da trégua lá na frente, tipo o BBB 22, que você pode entrar dentro do BBB, falar o que você quiser, massacrar uma pessoa dentro do BBB, a roupa suja vai ser light. Agora, o que não é light é aqui fora, né? Porque as pessoas vão para as redes sociais e chiam mesmo. Aqui do público não deixou a desejar. Eu acho que é isso. Se a pessoa entra dentro da casa, se a pessoa fala o que não deve dentro da casa, ou deve, é o jogo dela, então é lá que ouça a opinião pública. Agora, o BBB 22 vai entrar sabendo que você pode massacrar um participante daqui ou dali, e depois, no final de tudo, eles passam um pano legal, um pano muito grande, e a gente fica sem ver essa roupa suja sendo lavada. Acho que teria que ter sido, sim, uma roupa suja lavada. Ter passado os principais pontos. Porque é aí que a pessoa aprende. É aí que a pessoa aprende. Mas foi isso. Foi passado um pano, como diz a Lumena, grandão aí dentro desse Big Brother Brasil. Juliette, no final de tudo ali, a Juliette disse que ela não viu nada. Aí o Tiago fala assim, mas vê o quê? Você já está rica aí, milionária. Ela fala assim, então, de repente, nem é importante eu ver o que falaram de mim. A Ju diz mais ou menos isso. Aí ela dá uma mensagem para os cactos, dizendo para os cactos que têm a empatia, que esse momento não é o momento de atacar ninguém, a Juliette diz, que ela está transbordando de amor, e o que ela quer ver dos cactos é esse amor imenso que ela tem dentro do coração. Bom, o que valeu aí para mim no final foi ver todo o massacre que Juliette sentiu dentro da casa. Aqui fora ela está sendo acolhida como nunca. Ela está sendo requisitada em todos os programas. Ela fez a capa da Marie Claire. Ela vai passar no Fantástico. Ela vai passar no Faustão. E Juliette, pelo que eu estou vendo aí, parece que ela vai sofrer uma transformação de cabelo, maquiagem, e que pelo menos foi as fofocas das internets aí, gente. Um milhão de reais para ter essa transformação. Já ganhou um milhão e meio lá dentro, já ganhou um carro, e ainda um milhão com a Transfamilha. Quer dizer, tudo que ela sofreu lá dentro, que os cactos foram maravilhosos, viu, gente? Eu levo desse Big Brother Brasil que as pessoas têm que ter empatia, mas quando ela entra dentro do BBB, ela mostra o que ela é. Por isso que eu acho que teria que ter tido uma roupa suja aí, bem lavadinha, bem lavadinha, mas não teve. E Gil, felicidades para o Gil agora, felicidade para a Juliette. Teve um momento aí, gente, que eu queria falar, que tem essa imagem aqui que vocês estão vendo. Olha, a Sara ali conversando com a Juliette. Não passou, viu, gente? A gente não sabe o que a Sara disse para a Juliette ali. Até o momento ali, eu também não fui ver nas redes sociais o que a Sara disse. Mas a Sara disse muita coisa da Juliette ali e foi eliminada, né, gente? O G3 era tudo que a gente queria, mas eles colocaram os pés pelas mãos aí, o G3, né? E aí acabou se desfazendo o G3. Mas está aí, gente, felicidades. Agora sim é uma... Acabou mesmo o Big Brother Brasil. Eles entraram dentro da dispensa, puderam levar o que eles quiseram. A Juliette, como está rica, não levou nada, viu, gente? Ela só saiu ali no final de tudo. Ela foi a que fechou realmente a porta, a Juliette. Ela viu uma planta de cacto ali, falou muito obrigada aos cactos ali, foi lindo esse momento. Aí ela realmente, ela foi a última a dar adeus ao BBB 21, que para mim serviu de muitas pautas que a gente tem que repensar empatia pelo próximo. Vamos ver o BBB 22. Entre com amor, gente. Porque se você mostrar o que você mostrou no BBB 21, é isso, cancelada, Carol Conká, com 99%. Como a gente nunca viu, acho difícil bater 99%. E a Juliette, mais de 90% para ganhar. Difícil também bater. E Juliette ali também, gente, até o momento, quase... Acho que 28 milhões, ela já está ali, a mais seguida do Big Brother Brasil. Tá aí, gente. Acabou o BBB. Não vamos ficar brigando nas redes sociais, porque agora realmente acabou, né? Se tivesse que falar alguma coisa, teria que ter falado ontem, ali no capítulo 101. Vitube foi bem criticada aqui fora no Twitter, viu, gente? E ela até se desabafou nas redes sociais dela, dizendo, o que vocês querem de mim mais? É, Vitube, foi lá, fez o que não devia. O povo não vai perdoar nunca. Essa é a grande verdade. Mas vamos ser mais empáticos aí nas redes sociais. Ok, gente? Eu amo o Big Brother. Vamos para o BBB 22, né? Bye, bye. Até meu próximo Big Brother aí. Vamos falando de Juliette aqui e os outros participantes aqui que vocês gostariam que eu falasse. Ok, gente? Bye, bye. Tchau. Tchau.